O Banco Central se reúne nesta semana para definir a taxa básica de juros da economia. Um assunto que mexe com o bolso de todo mundo, não é? Uma vez que os juros entram em qualquer operação feita a prazo, seja a compra de um carro, de uma casa ou mesmo a realização de uma viagem. Quem tem os detalhes sobre a expectativa dessa reunião é a repórter Vanessa Casalino, que fala com a gente agora ao vivo, direto de São Paulo. Bom, Vanessa, boa noite. Todo mundo aí querendo saber quais as expectativas em relação à taxa de juros. O que você pode dizer para a gente? Oi, Roberto. Boa noite a você, a todo mundo que está com a gente. É isso mesmo. O COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, se reúne amanhã e depois para definir a nova taxa básica de juros. A expectativa é de mais um corte de meio ponto percentual, baixando a Selic para 11,25% ao ano, a menor taxa em praticamente dois anos. A gente lembra, esse ciclo de cortes de meio ponto percentual começou em agosto do ano passado, quando a Selic estava em 13,75% e ficou aí três anos sem cortes naquele período. Então, o que significa na prática essa redução? É a maior possibilidade de consumo dos brasileiros, porque a taxa Selic, a taxa básica de juros, define o custo do dinheiro, define também o tamanho das parcelas dos financiamentos, dos empréstimos. Então, o empréstimo pessoal fica mais barato, o financiamento do carro fica mais barato, da casa própria, dos eletrodomésticos, para quem cai no rotativo do cheque especial, tudo isso fica mais em conta, então as parcelas passam a caber no bolso do brasileiro. E aí a gente já sabe desse ciclo. Se tem mais consumo, as empresas produzem mais, tem mais contratação e tudo isso reflete em crescimento da economia. Bom, o Banco Central utiliza a taxa básica de juros, principal instrumento para controlar a inflação. No ano passado, em 2023, a inflação fechou dentro da meta pela primeira vez desde 2020. E a expectativa para esse ano, 2024, é de que isso se mantenha, de que a inflação continue baixa dentro da meta. Por isso, é que o Banco Central tem esse espaço para fazer este corte de meio ponto percentual. O que se discute agora é se, nesse cenário, esse corte pode ser acelerado para 0,75 ponto percentual. Por enquanto, para esse início de ano, o Banco Central já sinalizou que o corte vai ser de meio ponto percentual e os economistas ouvidos pelo Banco Central estimam que a Selic feche 2024 em 9%, Roberto. Tá certo. Vanessa, obrigado pela excelente explicação. Uma ótima noite para você.